Fala galera, meu nome é Leonardo e vocês estão no canal Iniciativa React. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou reagir ao rap do Saitama do canal PlayerTaus. Eu nunca ouvi nenhum rap desse canal, eu já ouvi falar dele, mas eu nunca parei pra ouvir nenhum rap dele. Eu soube que ele estava parado por um tempo, não sei o que aconteceu pra ele parar, só que eu soube que ele estava parado por um tempo. E ele voltou agora com esse rap, então vamos ver se é definitivo mesmo. Eu já ouvi falar que os raps dele são muito bons, então bora ver se é bom mesmo. Já se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações pra não perder nenhuma atualização. E agora, bora pro React. Sabe quem que tá de volta? PlayerTaus motherfuckers Tamo junto Mais uma vez Trazendo pra vocês Saitama Monster Vamos o último Então fica de pé O soco eu preciso pra te derrubar Duvida que sim Duvido que não Esses vilões já cansei de matar Bora tentar Então vamo lá Tira do tédio, tô afim de lutar Não quero seu papo furado Na luta, não venha se apresentar Cansado Cansado é sempre assim Quando eu vou lutar Um golpe já acaba É te fudir Dê, 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 dê Eu vejo o seu fim antes de começar Pensa o que consegue Eu mando Dê, 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 dê Faço nem emém Faço também Destrói a cidade, mas aqui não tem Você não viu? Eu lembro bem Nem tempo nem teve, só tem refém Era classe B Tá tudo bem Esse é meu hobby, trabalho também Nem Boris pode me vencer Dê, 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 dê Sou invencível Essa cara do site não é muito bom É impossível que poder me derrubar Intestrutível Não é difícil E todos esses vilões Só ficam de blá, blá, blá Se nós podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Que eu sei de vocês É um soco e pá Então, meu bem One punch, nem em dia Trumas podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Que eu sei de vocês É um soco e pá Então, meu bem One punch, nem em dia Esse treino Faça sem agachamentos Some mais reflexões E o resultado desse treinamento Te levar ao topo em todas as missões Saudas, KM e abdominais Faça mais cem e não ouse parar Depois se torna aquele Era por hobby Que ninguém no mundo pode te derrotar Porque com um soco só Eu vou te exterminar E sei Não há nenhum vilão Pra me enfrentar Tentar Podem tentar No crescimento Alguém parou pra mim Eu sempre estive em outro patamar Topo do topo Me chama The King Wabat te destrói E eles sumirão Tem mão ao herói Se for um vilão Meu soco corrói Uma constelação É a força do punho Que vai remontanhas Para meteoros Com uma das mãos Mais forte do universo Seu nível pra mim é zero E toda a minha força Pra eles é um mistério Vim pra batalha Te levo do inferno Se eu tenho decreto Na hora que eu quero Acelera a potência No modo Saitama São fracos demais Pra me tirar do frente Um soco de tomba Só toma Só cara desmancha Eu não vou hobby Não faço por fama Sentiu o hematoma Que a briga da ganha O homem de um soco Me chama Saitama Com um golpe normal No final que supero Alguém à altura É tudo que espero Imagina se eu usasse a potência O pedido na força Do meu soco sério Motherfuckers Meus podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Eu sei de vocês É um soco e pá Saitama One Punch Man Yeah Pra aqueles que duvidaram É Eu tô de volta Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamo lá Vamo lá É Eu esqueci de falar No início do vídeo Eu comecei a assistir One Punch Man Só agora Na verdade Tô lá no episódio 3 Mas Eu achei o anime Eu achei bem legal O anime É Até agora Eu gostei da história Do Saitama Só depois que Que eu fui entender O Na verdade Eu fui perceber Só depois O significado Do One Punch Man A tradução Que era Homem de um soco É Burro demais E Quanto ao rap Eu gostei bastante Do rap É O Player Tal Eu já ouvi falar Que ele era muito bom Nos rap dele Eu gostei bastante Falou bastante Da história Eu acho que Eu acho que até Me deu alguns spoilers Mas Deixa quieto Mas Eu gostei bastante Do rap Então Esse foi o react Já se inscrevam No canal Deem seu like Se gostaram Do react E ativem O sininho De notificações Pra não perder Nenhuma atualização Então Esse foi o react Até a próxima E tchau 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 Tchau